Paz do Senhor Jesus, sou missionária Valéria Ventura e eu quero liberar para o seu coração uma palavra de reflexão que está inserido no livro de Neemias, seu capítulo 2, versículo 17. Então lhes disse, estás vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada, suas portas queimadas, vim depois, redifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrios. Neemias, seu nome significa Deus que consola e realmente Neemias vai ser um consolo para o povo judeu. Neemias provavelmente não nasceu em Jerusalém. Neemias, ele é fruto de um nascimento no período do cativeiro babilônico em que Judá, terrivelmente, foi levado a cativa pelos caldeus. Mas Neemias é alguém que se importa com a cidade dos seus antepassados, com a cidade dos seus pais. E a Bíblia vai nos informar que Hanani, que está vindo numa caravana de Jerusalém, é questionado por Neemias, como está a cidade? Como está a cidade dos meus pais? E a notícia que Neemias recebe não é agradável, machuca o seu coração. A cidade está quebrada, a cidade está em vergonha, a cidade está em humilhação. Neemias ora, jejua, ora ao Senhor, confessa os seus pecados. E a Bíblia vai dizer que mesmo estando triste, mesmo que a notícia tenha abalado a sua alma, Neemias não deixa o seu serviço, não deixa o seu ofício, não deixa as suas responsabilidades. Ele continua servindo ao rei. E muitas vezes na nossa vida, nós estamos assim, triste, com notícias que quebram a nossa alma, que nos abalam, que mexem com as nossas estruturas, mas que não nos tiram do nosso ofício, que não nos impede de servir ao rei. Neemias está triste servindo vinho. Você sabe que vinho na Bíblia significa alegria. E ele está triste, mas está servindo alegria. O rei nota, o rei percebe que há alguma coisa que está incomodando Neemias. E Neemias então declara ao rei. Já pensou se Neemias deixasse de servir ao rei? Mas Neemias continua servindo. O rei então é informado por Neemias o que está lhe incomodando o seu coração. Neemias do rei é liberado, recebe acesso para que ele pudesse fazer esta tão grande obra que era redificar os muros em Jerusalém. E a Bíblia diz que Neemias vai, montado no cavalo, escoltado. E a Bíblia diz que no capítulo 2, Neemias chega em Jerusalém e está lá durante três dias já e três noites, avaliando. Ele passa pela porta do Monturo, ele passa pelo ribeiro, ele contempla as portas que foram queimadas a fogo, que estavam assoladas. E o versículo 17 diz para nós que Neemias não tinha informado nem os magistrados, nem os sacerdotes, nem ninguém que estava com ele sabia do que Deus lhe pusera em seu coração. O que me chama a atenção no versículo 17 é que Neemias não trabalha com máscara. Ele olha para quem está ao seu redor e diz, estás vendo? Olha, contempla o estado lastimável que está em Jerusalém. Assolada, quebrada, destruída, mas ele tem um ânimo para dizer, redifiquemos na nossa vida há momentos que existem coisas que precisam ser vista, observada, avaliada, vista de perto, para que possamos ter em Deus a força e a vontade de reconstruir o que está destruído. Nem tudo está perdido na sua vida. Apenas reconheça o estado lastimável em que sua alma chegou. Apenas reconheça a humilhação em que você está. De repente, esse estado que você está é um estado de tristeza, depressivo, angustiante, mas não é o fim. Contempla toda esta situação e tire dela a melhor experiência que você puder. Está quebrado, mas não é o fim. Tem alguém do seu lado dizendo, vamos redificar, vamos colocar em pé de novo, vamos se levantar, vamos fazer. O Espírito Santo hoje move em seu coração para colocar em pé o que um dia estava no chão. Deus te abençoe, que esta palavra te anime. Vinde, contemple, mas redifique. Nem tudo está perdido. Fique com esta palavra, que Deus restaure a sua alma, traga para a sua alma, refrigério em nome de Jesus.